Deu a vida no acidente no retorno de Manaíra, tem novidade no processo, nas investigações pra prender o motorista, esse aqui é o acusado, é o motorista, que é o motoboy aqui ó, tem novidades no processo pra prender o motorista, tá? O Juan Ferreira, né, e cadê Flavinho, cadê Flavinho? Cadê Flavinho com essa? Tem novidade, novidade, novidade? Será que vão prender ou não vão, hein Flavinho? Pois é, e a novidade é que a juíza Franci Lúcia Regiane, do 2º Tribunal do Júri aqui da capital, derrubou o segredo de justiça quanto ao mandado de prisão do suspeito de matar o motoboy Kelton Marques no último sábado, amanhã completa uma semana desta tragédia que repercutiu nacionalmente. Uma outra novidade é que o delegado Rodolfo Santa Cruz, que está à frente das investigações, pediu apoio da Polícia Federal para evitar que o suspeito, Juan Ferreira, fuja do país, não é isso doutor? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Estamos trabalhando com todas as forças de segurança pública. A Polícia Federal, com toda a sua importância no território nacional, não ficaria de fora. O superintendente, o doutor Gustavo, foi sempre muito solícito com a Polícia Civil. Compreende também a necessidade desse apoio e aí já encaminhou o alerta, principalmente para os aeroportos, para que se impeça a saída do foragido. Quanto ao monitoramento aqui nos estados vizinhos, as polícias de Pernambuco e do Rio Grande do Norte também já estão em alerta. E do Ceará também. Do Ceará também. Do Ceará também. O nome do suspeito, doutor, já consta na lista de procurados aqui do estado, né? Está na lista no site do Procurados Paraíba. Então, em qualquer parte do país é possível acessar a qualificação, foto e o mandado de prisão para que seja dado cumprimento. Lembrar que a sociedade é importante nessas buscas. Sem dúvida. A gente conta com a sociedade, é o principal protagonista nesse trabalho que a polícia quer desenvolver, porque ganhamos capilaridade através da sociedade de bem. Então, quem eventualmente vir o Juan de Oliveira, por favor, contactar através do 190 para que rápido seja mobilizado uma equipe da Polícia Militar para realizar a prisão. Ou quem tiver informações que possam ajudar na localização, também tem à disposição o 197. Ok, doutor. Muito obrigado. Bom trabalho, viu? Obrigado. Olha, uma última informação é que a deputada estadual Cida Ramos vai propor que a avenida onde aconteceu o acidente, a Flávio Ribeiro Coutinho, passe a ser chamada de Kelton Marques de Souza. A proposta deve entrar na pauta da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba já na próxima semana. Já de volta pra gente aqui, ó, né? Esse processo, eu tô conversando com os meninos aqui, existe esse processo na Assembleia Legislativa, tramitando aí, pra mudar o nome da avenida do governador Flávio Ribeiro Coutinho, tá? Ou seja, do retorno de Manaíra pra o do Kelton, né? Existe esse processo aí, agora a gente vai ouvir falar. Eu tô interessado em saber quando é que vai ser preso o foragido. Me dá aquela tela ali, Júlio. Ele que agora entra, se enquadra no parâmetro dos mais procurados da Paraíba. Tá aqui, ó, deixa o grandão na tela aí, Kaline. Juan Ferreira de Oliveira, tem a idade, nascimento... Isso aí, ó, isso aí tá publicizado, tá? Tá publicizado, procurados.pb.gov.br barra procurados. Um dos mais procurados da Paraíba hoje é o Juan Ferreira de Oliveira, tá? Por ter cometido homicídio, tá aí, ó. Procurado por homicídio. Tempo de se apresentar já teve, ou não? Hã? Eu escutei outro dia o advogado de defesa dele, na maestria da defesa, que a gente admira o direito, dizendo, não, ele vai se apresentar, porque tem um momento, ele tá abalado psicologicamente. Mas até agora não deu, não, amanhã faz uma semana, rapaz. Já tem uma semana que o motoboy morreu, tá embaixo da terra. Faz uma semana que a filhinha dele de um ano e poucos meses aí, chora a morte de papai. Vocês querem apostar que ele vai se apresentar esse final de semana? Pra fugir dos holoforces da mídia, pelo menos assim eu espero, tá? Porque, ó, já vai se fazer uma semana amanhã do ocorrido. Uma semana e ninguém sabe, ninguém viu. Telefone da polícia tá aí, 19097, tá aí, tá? Aí eu fiz uma pesquisa que eu gosto de ouvir quem tá comigo aqui do meu lado. Eu fiz uma pesquisa aqui comigo aqui, todo mundo quase tá dizendo aqui que ele tá fora do estado. Já vazou. Eu acho que ele tá por aqui e deve se apresentar. Eu acho, pelo menos que ele deva se apresentar, tá? Seja homem, se apresente. Argue com as consequências, tá? Pelo menos isso, tá? Deixa eu voltar pra mandar, Caru. É o pontilhão, é, Júlio?